19 de maio de 2017, e o Lucas Lima voltava a ser convocado para a seleção brasileira pelo treinador Tite. E não pense você que isso era uma questão de panelinha do Tite, ou uma convocação para agradar ninguém não. O Lucas Lima era foda, tanto na bola quanto na personalidade. Mas como é possível que um cara que já vestiu a camisa 10 da seleção brasileira, seja hoje considerado um dos piores jogadores do futebol brasileiro, e que nem com o Santos na segunda divisão, a torcida queria a permanência dele no peixão? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, e eu vou te falar o que ninguém nunca te contou sobre o Lucas Lima. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo do canal FuteFlix, e aqui diariamente a gente traz o melhor conteúdo sobre futebol para você. Fica ligado em tudo, notícias, histórias e curiosidades da bola. Então, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve e já deixa o seu like aqui, beleza? Quero te lembrar que esse vídeo é patrocinado pela G5 Reis Corretora de Seguros, o melhor lugar para você dar tranquilidade para as pessoas com quem você ama e se preocupa. E se você, assim como eu, não quer deixar ninguém que conta com você na mão, independente de você estar presente ou não, o melhor lugar para você ter essa tranquilidade é falando com um corretor da G5 Reis Corretora de Seguros. Quero te lembrar que na G5 Reis você consegue contratar seguros de vida a partir de R$ 29,90 por mês. Você também pode contratar uma cobertura para o seu carro, para a sua casa, e ter realmente tranquilidade na sua vida, já que paz não tem preço. Mas você pode sim, por um baixo valor que cabe no seu bolso, falar com um corretor da G5 Reis e comprar tranquilidade para a sua vida e conseguir dormir mais leve, sabendo que independente do que aconteça, as pessoas que você ama vão estar seguras. Clica no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e fala com o corretor agora. Tenho certeza que vão te dar o melhor atendimento possível. O link para falar direto com eles no WhatsApp e obter um orçamento está na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Clica agora lá. No futebol, as coisas mudam muito rápido. Muito obrigado pelas palavras. Queria agradecer a Deus primeiramente. Demorou um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora é entrosar o mais rápido com o time. Consegui a minha forma física melhor e estar à disposição do professor. É um dia mais feliz da minha vida, com certeza. Sempre tive essa vontade de jogar no Santos. Quando apareceu a proposta, não pensei duas vezes. Então agora quero dar continuidade ao meu trabalho aqui e pode ter certeza que vou me empenhar ao máximo. Lucas Rafael Araújo Lima, mais conhecido apenas como Lucas Lima, nasceu em Marília, em julho de 1990. O Lucas Lima surgiu para o futebol jogando pelo Inter de Limeira, e isso foi em 2011. Em 2012, ele foi contratado pelo Internacional e, apesar de apresentar alguns lampejos, ele não conseguiu se firmar como jogador titular no Colorado e foi emprestado ao esporte em 2013. Ele podia ter sido um jogador que rodaria de clube em clube sem conseguir se firmar, mas em 2014 ele se tornou uma aposta do Santos, depois de ter feito uma excelente Série B que ele fez ao lado do Marcos Aurélio no esporte. E é verdade, ele jogou muito bem no esporte, só que no Santos, meu amigo, ele mudou de nível. O Lucas fez temporadas incríveis com o Peixão, se tornou um jogador extra-classe, a ponto de ser chamado para a seleção brasileira pelo técnico Dunga e usar a camisa 10 do Brasil. Lucas Lima, como é que você recebeu a sua notícia de mais uma convocação? Agora, eliminatórias, né? Ah, fiquei muito feliz. Estava esperançoso para essa convocação, então fiquei muito feliz de ser convocado. Todo jogador sonha com isso. Eu sonhei em conseguir realizar os dois primeiros jogos e fico mais feliz ainda de ser convocado para eliminatórias, que é muito importante para o Brasil. Olhando os gols e os lances, dá para ver que o Lucas Lima jogava fácil. A camisa da seleção caiu bem demais no jogador e o assédio dos clubes europeus era grande sobre o atleta. A gente está falando de um nível de entrega em campo que o Porto, de Portugal, fez proposta pelo jogador e ele recusou, porque o Lucas Lima acreditava que ele era um jogador que em pouco tempo receberia a proposta de um clube mais relevante na Europa, como o Barcelona ou algum clube da Premier League, PSG, e cara, não é um absurdo entender o lado dele dessa forma, já que na época ele estava mesmo jogando muita bola. Mas como diz o título desse vídeo, no futebol as coisas mudam muito rápido. O Lucas Lima era um jogador esforçado, com talento, e isso é verdade. Mas era um jogador que todo jogo para ele era uma necessidade de se provar. Ele precisava dar tudo e mais um pouco. E com o talento que ele tinha, aliado à sua vontade, à sua explosão física e tudo mais que podia oferecer, aí ele era um jogador muito diferente. Só que você sabe, com o sucesso no futebol, não são só as portas de clubes que se abrem para você. Também outras portas, outros convites, que para alguns acabam sendo terríveis. E o Lucas Lima, no próprio Santos, deixou de ter atuações de alto nível depois das propostas do futebol europeu e o assédio de outros clubes brasileiros com o fim do seu contrato. E é normal perder um pouco do foco, se deslumbrar, passar a aproveitar mais a noite, os convites, as festas, e tudo que o dinheiro e a fama podem trazer de uma forma inesperada. O dinheiro, inclusive, chegou para o Lucas Lima, mesmo sem sair do Brasil. O jogador assinou um pré-contrato com o Palmeiras, rival do Santos, e chateou demais a torcida, que passou a tratar o jogador como um Judas, um mercenário. Não é fácil perder um grande jogador do seu time, de graça, para um rival. O sentimento da torcida é de total decepção nesses casos. Mas é coisa da bola, e dá para entender quando acontece. O que não dá para entender foi a forma que o Lucas Lima tratou tudo isso. inclusive pela entrevista coletiva que ele deu quando chegou no Palmeiras. Naquele tweet, eu falei que meu coração era verde. Agora é verde, a verdade é essa. Não vou ter muita relação com a torcida do Santos, não. Principalmente pelas redes sociais, eu estou vendo que não está muito legal. Mas não me importa hoje. Vim para o Palmeiras pela torcida, por jogar no estádio lotado, para ser feliz, para ganhar títulos. Todos me receberam muito bem. Queria agradecer o carinho da torcida, tanto nas redes sociais, logo que saiu, que eu tinha acertado, eles me receberam muito bem. Claro que tem alguns que ainda ainda duvida, mas espero conquistá-los dentro de campo, que é o que eu posso fazer. Me chamou a atenção uma observação sua. Você falou que está feliz de jogar no Palmeiras e feliz de jogar com o estádio lotado. Jogar com o estádio lotado vai ser uma novidade para você, né? Ah, estou feliz. Gosto de fonêmica, né? Você que falou, não foi? Não foi você. Para saber. Não, estou feliz. Sempre que vinha jogar contra o Palmeiras aqui, era muito difícil. A torcida empurrava do começo ao fim. Então, estou ansioso para sentir essa sensação, essa vibração dentro de campo. Cara, no futebol é complicado. O Lucas Lima, penso eu, nem queria provocar, mas ele sabe que provocou de uma forma que o torcedor guardou mágoa demais dele. E o tanto que o torcedor torceu para o fracasso dele no Palmeiras, bom, acabou funcionando. Era muita energia negativa apontando para o lado dele. E o Lucas Lima virou outro jogador no Palmeiras. E olha, quando eu falo isso, eu quero dizer dentro de campo e fora dele. Você liga só na transformação do Lucas Lima do Santos para o Lucas Lima do Palmeiras. Virou galã. E essa era mais uma prova que o Lucas Lima estava mais preocupado com o que acontecia fora do que dentro dos gramados. Ele perdeu espaço na seleção brasileira, não estava bem no clube, também perdeu espaço no Palmeiras e se tornou um dos maiores micos contratuais da história do futebol brasileiro. um salário milionário e um futebol que nem para a Várzea servia. A torcida perdeu completamente a paciência ao ver a falta de comprometimento do jogador quando ele estava dando um rolezinho na noite de São Paulo em plena pandemia. E cara, tudo quase terminou em tragédia. Você vai embora do Palmeiras você é safado. Você é safado. Você é safado. Você vai embora do Palmeiras ou você não vai? Eu sou José Milano, rapaz. Isso aqui vale vida, rapaz. Você achando que o Palmeiras é brincadeira, rapaz? Isso aqui vale vida, rapaz. Da mesma maneira que nós achamos você aqui, nós achamos. Nós achamos, tá ligado? Você pega você aí, irmão. Errei, errei. Você vai embora, hein, seu roubado. Você vai embora, hein, seu pau no cu. Você vai embora do Palmeiras, né? Você achando que é fácil, rapaz? Você achando que é fácil, né? Você achando que é fácil, né? 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 Você vai embora do Palmeiras, hein, irmão. Você vai embora do Palmeiras, seu roubado. Você vai embora do Palmeiras, irmão. Vai embora do Palmeiras, irmão. Foge do Palmeiras. Tem fecinha aí? Foge do Palmeiras, irmão. E é claro que nesse caso a torcida estava errada, e errada demais. Ninguém tem o direito de falar com ninguém assim, de ameaçar ninguém, e muito menos por causa de futebol, né? É lelé da cuca. Mas entre como o mundo deve ser e como ele é, há uma distância enorme. E o Lucas Lima, como profissional que vive da bola e conhece o futebol, tinha obrigação de saber bem disso. O jogador acabou saindo do Palmeiras, passou emprestado pelo Fortaleza, e depois ficou sem clube. Ninguém mais queria o jogador, ele estava largado. E adivinha só, foi o Santos, aquele mesmo time que ele largou de qualquer forma, que abriu as portas para o Lucas Lima voltar ao futebol. Uma via de mão dupla, é bem verdade. O Santos precisava de um bom jogador, e o Lucas Lima podia ser esse cara. A verdade é que não foi. Primeiro ele recebeu um contrato curto de produtividade, e depois, num erro da diretoria, mais um do André Sueda, ele acabou recebendo um longo contrato de dois anos no peixe. Só que a fase do Lucas Lima é tão complicada que o jogador voltou ao Santos no pior ano da história do clube, no ano que o Santos foi rebaixado para a segunda divisão. Com um longo contrato, agora o jogador precisa aceitar uma redução salarial para seguir no Santos, que não tem como pagar ele o mesmo salário que pagaria na primeira divisão. A bem da verdade, talvez nem na primeira divisão o Santos conseguisse arcar com esse salário por um jogador que entrega tão pouco. A torcida está dividida entre aqueles que querem a sua saída e os que acham que ele pode ser útil, já que o mercado não está tão fácil assim para o Santos, que apesar de trazer vários jogadores, poucos têm qualidade para criar alguma coisa no meio campo. E o Santos não tem dinheiro em caixa. Cari, eu vou ser sincero para você, é inexplicável. Sim, é inexplicável. Não existe uma explicação para como um cara que foi aquele Lucas Lima do Santos, camisa 10 da seleção brasileira, tá? Foi só um jogo ou outro, mas o cara realmente era jogador de seleção. O Lucas Lima jogava uma bola redonda. O Palmeiras não é idiota e os seus diretores investiram uma bala na contratação do Lucas Lima porque todo mundo naquele momento, se tivesse o dinheiro que o Palmeiras tinha, teria oferecido aquele dinheiro ao Lucas Lima. Se o Santos tivesse, teria oferecido esse dinheiro para ele renovar com o Peixe. O cara era craque demais. E é claro que fica aquela coisa na nossa cabeça. O que foi que aconteceu de verdade com o Lucas Lima? Ele era um cara mediano, como ele é hoje, de mediano para ruim. Vamos ser sinceros que a bola dele é de mediano para ruim. Para um cara que viveu uma temporada excepcional, viveu um auge na sua carreira, aquele momento, sabe, que tudo dá certo quando você sai para jogar e não erra absolutamente nada? Ou ele é um cara que perdeu o foco, perdeu a fome? Porque quando o Lucas Lima estava no esporte, quando ele chegou ao Santos, ele estava com fome. Ele queria ganhar, ele queria vencer, ele queria jogar mais do que todo mundo no caralho do campo e ele jogava, meu irmão. Só que aí o cara foi se perdendo, começou a ver a noite, começou a ver os rolês, começou a ver tudo o que a vida oferecia. Nesse exato momento, o Lucas Lima postou um story todo triste no seu Instagram. Parece realmente que está passando por uma situação complicada. Mas nesse momento que ele postou esse story, ele estava no cruzeiro do Neymar. Então, assim, faz o que ele quiser da vida dele, de férias, é claro, isso é verdade. Mas não dá para explicar. Não existe alguém que vai chegar para você e dizer, olha, o que aconteceu com o Lucas Lima foi isso. Porque não foi uma lesão, não foi um problema na cabeça que ele teve, tipo, ah, ele se perdeu completamente, ele continuou indo aos treinos e tudo mais, mas parece que ele perdeu o apetite, o foco. É um cara que sabe jogar. Resolveu um jogo ou outro para o Santos, teve bons números, apesar do Santos ter sido rebaixado, ele teve bons números. Se tivesse mais alguém ali que tivesse números parecidos com os dele no meio de campo, provavelmente o Santos teria se livrado do rebaixamento. Mas nem de longe o Lucas Lima lembra aquele cara que de 2014 até 2017 encantou o Brasil, despertou desejo da Europa. É muito difícil. No futebol as coisas mudam muito rápido. No momento, era o cara mais desejado do Brasil. E um pouco depois, ninguém mais queria o Lucas Lima. No Palmeiras, a maior atitude dele foi roubar uma bola do Borja. Como explicar que um jogador desse nível, que chega à seleção brasileira, pouco depois se perde, porque não teve foco? No futebol, é bem difícil você falar que alguma coisa é certa. Não é receita de bolo, não é receita de pão, não é porque deu certo no Santos que ia dar em outro lugar. Não é porque deu certo uma vez no Santos que ia dar certo de novo. E a irresponsabilidade do ex-presidente do Santos de dar um contrato de dois anos para um jogador mediano como é o Lucas Lima, é realmente absurda, cara. O Lucas Lima perdeu o foco na bola. Não sei se ele perdeu o foco porque parou de jogar bem e viu que não ia conseguir entregar mais nada além daquilo, ou se ele parou de jogar bem porque perdeu o foco. Ou será que o Lucas Lima só jogava quando tinha fome? Será que ele é um jogador mediano para ruim mesmo, que teve uma fase boa e enganou todo mundo? Só que olha, se ele enganou todo mundo, e eu digo enganou na linguagem da bola, tá? Não estou falando de falcatrua, nada disso. Estou dizendo enganou todo mundo na linguagem da bola? Então ele enganou muito bem, cara, porque todo mundo caiu no truque do Lucas Lima. O que ele jogava era um absurdo. E o que ele joga hoje não vale dois anos de contrato nem com o time do meu bairro. Desculpa, mas é completamente absurdo. E eu acho que ele não vai aceitar a dedução salarial. E seria o mínimo que ele poderia fazer para pagar, sei lá, parte do que retribuir, sabe? Tudo que o Santos fez pela carreira dele. Porque o Lucas Lima, apesar de ter conseguido tudo, por ter jogado a bola que ele jogou, foi o futebol dele, o trabalho dele, o Santos foi a grande vitrine para isso. Eu acho que não vai custar nada para o Lucas Lima, ele já é milionário, ganhou muito dinheiro com o futebol, graças à exposição que ele teve vestindo a camisa do Santos. Acho que não custa para ele uma redução salarial para nesse momento ajudar o clube. Se é que, enfim, o Lucas Lima consegue fazer alguma coisa no ponto de ajudar. É uma posição carente, não tem muita coisa no mercado, o Santos também não tem muito dinheiro. Seria o mínimo que ele poderia fazer por um clube que fez tanto por ele. Mas você, o que pensa disso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não esquece também do like no vídeo, beleza? Fico por aqui, valeu e tchau, tchau. Tchau.